Gabi não foi para a praia de ressaca, amanheceu Bebeu, perdeu, bebeu, perdeu Bebeu, o sol perdeu, as ondas e o paquera que era seu Bebeu, perdeu, bebeu, perdeu Passou mal o dia inteiro, dessa vez ela aprendeu Bebeu, perdeu, bebeu, perdeu Viu aí? Bebeu, perdeu O álcool te afasta das coisas boas da vida Curta a adolescência sem beber Ministério da Justiça, Governo Federal Tchau